Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui do Embarcados, galera. A galera já está em peso, 122 pessoas já online aqui com a gente. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Hoje nós teremos um webinar muito bacana. Espero que vocês aproveitem bastante. A Carolina vai apresentar aqui. Eu já tive a oportunidade de ver um pouco do que ela vai apresentar. Eu só sei que vai ser muito bom, pessoal. Então aproveitem aqui, mandem dúvidas. Nós estamos aqui para aprender, compartilhar. Então é um canal muito, muito bacana. Se você ainda tem um amigo que não está aí, já manda lá para ele para que venha. Amigo, amiga, pessoal da faculdade, da empresa, manda aí, pessoal. Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos aí o webinar Dicas para Desenvolvimento de Projetos de PCB. Carolina Frangeto vai apresentar aqui para a gente todos os detalhes dessas dicas. Ela vai mostrar aqui na prática. Inclusive, daqui a pouco ela vai mostrar para vocês. São poucos slides e mais ferramenta ali dos detalhes. Então, a Carolina aqui é engenheira de desenvolvimento de hardware. E ela é mestrando em gestão de redes e telecomunicações na PUC Campinas. Então, ela está atuando bastante com projetos. Então, ela vai trazer um pouco da experiência dela para nós aqui, para que a gente possa já tentar minimizar os erros nos projetos, ter um sucesso mais garantido no nosso projeto. Joia, pessoal? Antes de eu passar aqui para a Carol, eu vou dar um recadinho aqui para vocês. Enquanto vocês vão chegando aí, temos alguns recados. O primeiro aqui é agradecer a patrocinadora aqui do nosso webinar, a Mouser Eletrônicas. Para quem não conhece a Mouser, ela é uma grande distribuidora de componentes. Inclusive, a Carol vai mostrar um pouco ali como é que ela pega os componentes ali na Mouser. Então, a gente agradece bastante a Mouser. E aí, já aproveitando, a Mouser também está trazendo junto com a gente, o Embarcados e também o Instituto Newton Sebraga, um evento muito bacana que começou agora em agosto e vai até outubro, chamado Jornada do Desenvolvimento. Um evento que foca no desenvolvimento de projetos eletrônicos no Brasil. Que vai de encontro aqui também com o nosso assunto aqui do nosso webinar de hoje. Então, nós começamos ali em agosto com uma semana de bate-papo muito bacana, baseado em um livro que nós lançamos, focado em projetos desde a ideação, pesquisa, até desenvolvimento e também atendimento a cliente. Então, foi um livro bem bacana. A gente tem aí o conteúdo. E agora, nós entramos aí na segunda etapa. A segunda etapa, ela vai ser uma espécie de capacitação. Então, nós vamos trazer conteúdos aí para ensinar todos os interessados, independente se ganhar as placas ou não, a usarem as ferramentas. Então, uma ferramenta aí focada em comunicação Sigfox. Então, é a plaquinha Edukit Redfox. Tem aí, inclusive, um chip que foi feito aqui no Brasil. Então, um projeto bem bacana. E também temos a franzininha Wi-Fi, que é uma placa voltada para a comunicação Wi-Fi com SP32-S2. Tá joia? Então, nós temos aí abertas as inscrições. Só vou mostrar rapidinho aqui. Então, a gente está com as inscrições abertas. Você pode se inscrever. Escrevendo no evento, você já tem acesso ao hands-on. Hands-on é para todo mundo. Mas, se você quiser participar do concurso cultural, você pode mandar uma proposta de projeto para ser feita tanto com a Edukit Redfox ou com a franzininha Wi-Fi. E aí, até o dia 30 do 8, nós estaremos recebendo essas propostas. E aí, do dia 30, quando fechar, na verdade, do 31 até dia 4, nós vamos avaliar. Dia 4, pontualmente, nós vamos divulgar aí. 100 pessoas que receberão as placas no Brasil. 50 franzininhas Wi-Fi e 50 Edukit Redfox em suas casas para colocar as suas ideias em prática. Então, vai ser muito bacana. Nós vamos enviar gratuitamente para essas pessoas que receberem, forem os ganhadores, essas placas. E aí, lá em outubro, na verdade, setembro, finalzinho de setembro, nós vamos começar ali o hands-on com o Edukit Redfox. E depois, no 4 do 10, em outubro, nós teremos aí o hands-on online com a franzininha Wi-Fi. Então, só dar um destaque aqui. Como a gente está aqui trabalhando mais com a franzininha Wi-Fi, eu vou mostrar no hands-on com a franzininha Wi-Fi, bastante sobre o SP IDF. Nós vamos mostrar também, depois, um pouquinho ali do circuito Python, como desenvolver com o circuito Python, e também um pouquinho de como desenvolver com o Arduino IDE. Depois, passou os hands-ons, vocês podem continuar fazendo os projetos, e até dia 31 do 12, você pode submeter o que você desenvolveu. Em janeiro de 2022, nós vamos divulgar aí, vai ter uma avaliação dos melhores projetos enviados, e quem for selecionado como os melhores projetos, a princípio será um com a franzininha Wi-Fi, e outro com o Edukit Redfox, vão ser premiados. Então, uma das premiações é uma publicação na revista do Newton Sebraga, de fevereiro. E aí, terão outras premiações, como Gaddes, eletrônico, enfim, tem bastante coisa ali, dá para vocês darem uma olhada ali no regulamento. Então, eu vou colocar para vocês aqui o link, daqui a pouquinho vocês façam a inscrição, para quem não fez ainda, e leiam lá o regulamento, aproveitem esse final de semana para mandar aí a proposta, que acho que é uma iniciativa bem bacana, duas placas aí, desenvolvidas e fabricadas no Brasil, que vão de encontro aqui com a proposta que a gente traz aí na jornada de desenvolvimento, desde lá da ideia, design para manufatura, e aí depois, né, essa parte de capacitação e, no caso aqui, como tem o foco educacional e é uma, são placas de desenvolvimento que gerem mais projetos, tá joia, pessoal? Então, é isso, sejam bem-vindos, vamos lá, recado dado. Vou aqui fazer uma apresentação rápida da Carol, tá? Então, a Carol, ela é engenheira de telecomunicações, está em 2016, está fazendo aí mestrado na PUC Campinhos, como eu já falei, e ela está fazendo soluções aí na área de energia elétrica desde a iniciação científica, tá? Então, é uma área bem bacana. Ela já está chegando já, Alexandre. Ela já vai vir aqui já já, tá joia? É só o recado inicial, estou apresentando aqui. Então, ela atua em departamento de hardware das empresas CPQD, Criptos, EPLE, e hoje ela presta serviços aí para desenvolvimento de hardware para ONRF, Networks e Softmos Tecnologia, sempre focando em desenvolvimento de placas eletrônicas, produção e validação de produto. Ela é apaixonada pela cultura maker e também pelo do it yourself. E eu fiquei sabendo agora recentemente que a Carol também está dando aulas particulares para quem quer se especializar em projetos PCB, tá? Então, fiquem atentos. Carol, seja bem-vinda. Eu esqueci de ligar a minha câmera, mas é isso, dá um oi para o pessoal. Obrigadão, Carol. Boa noite, pessoal. Obrigadão aí para a sua disponibilidade de estar apresentando aqui com a gente, tá? Vai ser muito bacana. A gente agradece demais aí por você estar dedicando esse tempinho aí compartilhar com a gente. Dá joia? Imagina, eu que agradeço o convite para vocês, todos embarcados. Muito obrigada. Fica à vontade aí para apresentar o conteúdo. Eu estou aqui dando suporte, pessoal. Vou responder as perguntas que ficaram ali e aproveitem bastante aí a apresentação da Carol. Beleza, vamos lá, gente? Olha, primeiramente, né, eu vou estar falando aqui dos principais erros no desenvolvimento de um produto eletrônico, né? Que é... Eu vou falar os tópicos primeiro, depois eu vou estar mostrando um a um. Não filtrar os componentes, né? Na hora de fazer a compra, escolher o componente para o seu projeto. Não examinar o datasheet corretamente. Às vezes você acha, ah, já conheço, já usei um parecido. É sempre bom dar uma olhada nele inteiro para ver cada detalhe, que sempre tem alguns detalhezinhos que a gente acaba deixando passando, né? Não pesquisar para o referência design do produto. Às vezes ele já tem uma placa, né, de desenvolvimento pronto, usando aquele microcontrolador que você quer usar, por exemplo. Então, é muito bom você sempre dar uma olhada no que já existe no mercado para pegar umas dicas, né? Ver como é melhor feito o roteamento, o layout e o esquemático em si também. Não considerar as medidas mecânicas, que no caso é esquecer de colocar furos para fixação da placa, a posição dos conectores, né? Deixar sempre de uma forma mais usável, né? Vamos dizer assim. Pensar no cliente, né? Como que é melhor, tipo, ah, o botão está do lado de um conector muito grande, ele não vai conseguir colocar o dedo lá para apertar o botão. Então, sempre considerar a questão mecânica do projeto, caixa, cabos, antenas, né? Considerar tudo. E não usar as facilidades que o software disponibiliza, né? No caso, o Altium, o Eagle, né? Ele sempre tem algumas facilidades que podem ajudar a gente durante o montagem do esquemático e roteamento da placa. Vou falar também de algumas ferramentas, né? Para conseguir inserir o footprint na biblioteca, símbolo e 3D, né? É ferramenta também para ajudar na escolha do fornecedor, né? Do componente, supply. E cálculo de impedância. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela agora. Olha aí. Bom, vamos começar na escolha do componente, né? Aqui eu estou usando o site da Mouser. E, ah, já avisando o pessoal, eu vou dar uma geral, assim, para quem nunca desenvolveu um projeto, né? Mas também são dicas que, para quem já desenvolve, sempre acaba deixando passar alguma coisinha ou outra. Então, depois fala aí no chat se vocês já têm mais experiência, né? Ou se vocês estão começando do zero. Aqui no caso, por exemplo, eu vou... Eu tenho um projeto que eu preciso de um regulador de tensão. Então, eu escolho, né? Um fornecedor, no caso aqui é a Mouser. E posso fazer pesquisa aqui, ó. Semicondutores. Condutores. E aqui, reguladores de tensão, né? Vai ter várias opções, tá vendo? Tem conversores da CDC. Então, a gente seleciona o que a gente quer. O primeiro passo é você sempre colocar que ele... Se tem estoque, tem que ter estoque e ativo. Porque, às vezes, aparece muitos componentes que são obsoletos ou estão para ficar obsoletos. Então, esse é o principal passo. Você sempre tem que ver, selecionar por aqui, né? Daí você vê, né? Conforme a especificação do projeto, se você tem alguma tensão de saída específica, você faz a filtragem corrente, né? Que suporta, às vezes, o encapsulamento que você quer algum específico. Por exemplo, o BGA, ele é mais complicado de soldar. Se você vai fazer um protótipo que você vai soldar manualmente, você não tem forno, você não tem o soprador de ar quente. Então, você evita alguns encapsulamentos que vão ser mais difíceis para você fazer a soldagem manual antes de mandar para uma montadora profissional, né? Então, você seleciona todas as opções que você quer. E sempre... Você pode ver aqui, tipo, filtrar pelo preço, né? O menor preço. É uma dica também que eu dou, é sempre pegar o que tem, pelo menos, bastante em estoque. Porque se você já vai lançar o produto em breve, né? Precisa montar mil ou mais de mil placas, é bom você ter uma reserva aí que não vai acabar logo esse produto, que vai aumentar o deadline, né? De entrega dele. E aqui, por exemplo, esses componentes, você pode ver pela imagem que o footprint dele é bem mais complicado de soldar. Tá vendo que é por baixo, tem que usar o soprador de ar quente. Aqui, ó, é BGA, é bem mais difícil, né? Tem que ser o forno com uma curva de temperatura específica. Então, ó, vou escolher esse aqui só de exemplo, que é fácil de soldar manualmente, né? Pra quem tem um pouquinho de experiência, é mais tranquilo. E você pode ver até que ele tem um novo produto. Então, você já pensa, vai demorar aí uns 5, 10 anos pra ele ficar obsoleto. Então, você já tem um pouco de segurança pro seu produto que você vai lançar no mercado. Aqui, ó, lead time, 6 semanas, mas já tem estoque. Então, você fica um pouco mais sossegado, né? Então, é sempre bom observar esses detalhezinhos que, às vezes, a gente acaba deixando passar. Outra coisa também é que, às vezes, no filtro, ele tem a opção de você colocar, pedir pra mostrar, né, componentes que tem o modelo E-CAD, que é o modelo 3D, de single footprint e 3D, né? Aqui, no caso da Mouser, ele já tem até essa ferramenta que eu vou estar mostrando mais pra frente. E o que mais? Você olha aqui os detalhezinhos, né? Se é compatível com a sua especificação do projeto, tensão, corrente, todas as especificações, né? E daí, primeira coisa, você abre o data sheet dele, que eu já abri aqui do lado. Por exemplo, as pessoas têm muita dúvida. Ah, como que eu vou fazer um projeto, um CI, um CUSEI? Como que eu vou ver a eletrônica dele pra montar o circuito? Todo o data sheet, se ele é um bom data sheet, que tem todas as informações, ele vai mostrar, né, aplicações típicas. Então, ele vai dar toda a montagem que você precisa, né? Aqui, no caso, você usa, aqui eu sei, o TPS, né, que a gente tá usando, ele precisa de um capacitor aqui, tem que usar um conversor DC-DC nesse caso, né? O C-OUT, ele dá tudo. E ele até dá os valores também. Que deve tá aqui mais pra baixo. Peraí. Ela tem as curvas, às vezes é bom você dar uma olhada também, na questão de temperatura, né, se é um projeto militar, que, ou você lá vai dentro da geladeira, né, alguma coisa assim, é bom dar uma olhadinha se a temperatura atende. Aqui, ó, ele também dá o exemplo de layout, ó, esse data sheet é mais completo, que mostra até como você deve montar o layout. Aqui ele tá mostrando, né, que esses capacitores, provavelmente, talvez sejam de acoplamento, eles devem ficar próximo dos pinos, tá vendo? E ele sempre vai mostrar isso. Os valores também, ele, às vezes, dá o valor, ou às vezes ele dá a continha pra você poder calcular, né? Bom, agora eu vou mostrar outro, deixa eu jogar aqui, outro regulador de tensão. Esse aqui é um exemplo de que ele tá obsoleto, que é o AP65. Ele tá, ó, end of life. Não tá obsoleto ainda, mas tá pra ficar obsoleto, tá vendo? Estoque zero. Então, esse é um exemplo de que você não deve começar um projeto com esse componente. Eu coloquei ele de modelo, porque eu já usei ele, então, eu sei mais ou menos como ele funciona. Nossa, Carol, isso aí tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você coloca, e aí, depois você vai mandar montar. Então, não tem nem pra você comprar, né? Mas vamos supor que tivesse 100 aqui. Você compraria e depois, pra achar, é difícil. É, depois ia acabar. Dependendo do componente, tem o footprint similar ao outro, mas dependendo também, não vai ter nenhum similar, Isso, é, tem essa opção também. Oi. Você tem como você dar um, aumentar um pouquinho o zoom aí no navegador? Uhum. O Marcelo não tá conseguindo ver aqui. Aí, acho que assim ficou melhor. Acho que assim ficou melhor. Pra mim, tava sempre ótimo, mas acho que deu uma melhoradinha. Perfeito. Tá muito rápido? Ou tá todo mundo conseguindo acompanhar? Acho que o pessoal tá acompanhando, mas vamos lá. Então tá bom. Fica à vontade. Beleza. Então, tem essa opção também, Fábio, de você, às vezes, achar um que é pinopino compatível, que tem o mesmo encapsulamento. É sempre bom se preocupar com isso também, porque às vezes, por exemplo, já tem um projeto com esse regulador. Então, e agora? Eu vou ter que achar um que é pinopino compatível, porque daí eu não vou mudar a placa inteira. Ou às vezes, ah, muda o valor de um resistor ou de um indutor, mas o footprint é o mesmo. Dá pra só mudar a BOM, né? Então, é sempre bom prestar atenção nesses detalhes. E aqui também, né? Você tem que dar uma olhadinha. E eu acho que eu tô com... Aqui, eu tô com o DataXL aberto aqui. Pera um pouquinho pra estar carregando. Ele também, ó, esse aqui é um... um regulador, né? Que tem o DataXL também muito bom, que ele explica bastante coisa. Aqui, ó, ele tem a aplicação típica, né? Que você põe o input aqui, no caso, deixa eu dar um zoom. Aqui são 12 volts. Ai, parei de compartilhar só um instante. Tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, ó, eu coloquei aqui uma pesquisa pro pessoal. Olha, a maioria, 68%, já tem experiência no desenvolvimento de PCB. E 31% não. Ah, legal. É bom saber. Então, daí, esses detalhezinhos, às vezes, a pessoa deixa passar, né? Na questão de escolher o componente. Ver o DataXL é mais tranquilo, mas agora eu vou dar umas dicas de layout, né? Do que o DataXL sempre vai mostrar. Então, você nunca vai, do zero, tentar criar. Sempre que já tem algo que já existe, uma plaquinha de exemplo, você sempre vai conseguir ver. Aqui, ó, no caso, a entrada é 12 volts, a saída é 3V3, então, ele dá os valores exatos aqui. De tudo como você precisa montar o circuito. Daqui mais pra baixo, deixa eu descer um pouco. Aqui, ó. Daí, no caso, ah, eu não quero 3V3, eu quero 3V8. Então, eu vou precisar mudar o R1, R2. Ele dá a continha já que você precisa fazer pra conseguir ter 3.8 na saída. Então, ó, eu consigo ver aqui, ó, que o CFF é tudo o mesmo. O RT aqui, nessa faixa, já tem um valor. O indutor também, ó, é essencial, que ele influencia bastante. Então, precisa ser nessa faixa, 4.7. Então, basicamente, você pode deixar o R1 em 4.2, 40.2, né? E o outro adiqueza, sempre deixa, por exemplo, na faixa do 10K. Se aqui tá sugerindo 40.2, você não pode usar 4K e 1K, né? No R2. É importante deixar sempre na mesma faixa, né? Se é 10, 100, sempre deixa similar. Então, aqui, no caso, eu só precisaria calcular o R2, né? Pra mudar um pouquinho pra 3.8. E deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Aqui tem outra parte do... Tá vendo? É um data sheet bem completo, que ele mostra também como que é pra fazer o layout da PCB. Ele dá várias dicas aqui, e você sempre observa. É, no caso aqui, ó. Capacitor, às vezes, de acoplamento. Sempre tem que ficar próximo. Nesse aqui, acho que é o CEI e o CEAlt. Ele sempre tem que ficar próximo dos pinos. O indutor aqui também. Deixa tudo bem próximo pra facilitar, né? O roteamento. E não ter nenhuma perda de tensão aqui pra você ter feito uma trilha muito comprida, né? Outro detalhe também. Ele usa planos aqui, ó. Não tem uma trilha fininha da entrada que eu vejo, né? Que é 12 volts. Não tem uma trilha fininha. Ele usa o plano todo, porque aqui ele tem espaço. Ele usa um plano todo só pros 12 volts. Aqui o GND, ó. É esse plano todo no GND. E tem algumas, só umas trilhas internas, né? Aqui o Vout também. É um plano todo pro Vout. E tem um bom espaçamento aqui entre um e outro, tá vendo? Então, é bom você prestar atenção nesses detalhes sempre e replicar pro seu projeto. Agora, deixa eu dar uma olhadinha se tá aqui. Não, que eu sei. Agora eu vou falar de outro datasheet também, que é um que eu já tive, já vi problemas de layout com ele. Esse aqui é o ACS712, que é um sensor de corrente por efeito RAW. Então, no caso, é sempre bom você ter um conhecimento eletrônico, uma base eletrônica, pra você entender o que é efeito RAW, como que ele funciona, né? É campo magnético. E dar uma olhada no datasheet inteiro, que sempre vai ter alguma informaçãozinha, um detalhezinho importante. No caso, eu já vi caso de erro de layout, de colocar esse CI muito perto ou embaixo de transformador, de relê, e começar a ter a saída errada. Não tava fazendo sentido algum os valores de saída, né? Então, foi ver que depois eram esses componentes que estavam dando interferência no campo magnético do CI. Então, se você é layoutista, né? E pega um projeto que você não fez, um esquemático, você só vai fazer o layout. É sempre bom dar uma pesquisada em todos os componentes, principalmente sensores, ver se tem algum tipo de sensibilidade. Se ele não pode ficar próximo de componentes que esquentam muito, por exemplo, sabe? Tipo, você não vai colocar ele do lado de um regulador de tensão que esquenta muito, porque daí pode interferir na medida. Então, é sempre bom você tomar esse cuidado, assim, mesmo que você não fez o esquemático, dá uma olhadinha pra ver se tem algum ponto aí que tem que tomar cuidado durante o layout desse componente. Daí, aqui, outro exemplo, esse daqui é um barômetro, que é um medidor de pressão atmosférica, e ele também, você tem que tomar muito cuidado, que ele também teve caso de durante a montagem perder vários componentes, porque ele tem um furinho. Eu não sei se eu tenho a foto dele aqui, mas ele parece um cristal, sabe? Prato, e tem uma bolinha, assim, que é um furo. E você não pode colocar o dedo em cima durante a montagem. Ele tem aqui, ó, na montagem, ele tá também recomendando que não pode ficar próximo de componentes que esquentam muito, né, rápido. Tem mudança de temperatura rápida, né, por exemplo, que eu disse, um regulador de tensão, às vezes, que esquenta muito. Ele vai ter problema se você colocar esse barômetro do lado de um regulador de tensão, entendeu? Então, a dica, sempre bom saber no datasheet, quais são os detalhezinhos para você poder fazer um layout bem feito e que não vai ter problema nenhum, sabe? De funcionamento depois. Carol, excelente dica isso daí, viu? Porque a gente está na bancada aqui, às vezes, nem imagina como que vai ser montada a placa, né? É. Quando você já tem dentro de casa, né, a manufatura, né? Você já chegou a trabalhar em empresa que tem manufatura interna, né? Aí você já acompanha o processo. Sim. Agora, quando é outra, eu acho que também vale o contato, né, para saber a capabilidade da montadora que você vai trabalhar, né? Para poder tentar minimizar esses probleminhas de montagem. Isso é mesmo. Sim. É algo que é bem preocupante. Tem uma pergunta aqui, só aproveitando que eu entrei aqui para atrapalhar, mas tem uma pergunta aqui do Rodrigo, né, do pessoal em relação aos componentes, né, do que você falou aí do End of Life, né? E qual que é a recomendação além, né, de ver se tem estoque? O Rodrigo comenta assim, ó, os componentes mais tradicionais também saem de produção rápido assim, pois se não, talvez seja melhor procurar apenas os componentes mais tradicionais e evitar os novos, já que ninguém sabe até quando serão fabricados. Qual uma dica que você dá em relação à escolha ali do componente? Ah, é... Normalmente, você já conhece alguns fabricantes, né, mais tradicionais, assim, mais confiáveis, vamos dizer assim. E é sempre bom entrar na página do fabricante e dar uma pesquisada, às vezes, dar uma ligada. Isso é um componente muito importante para o seu projeto, né? Tipo, ah, é um sensor que eu só consigo usar ele, não consigo usar outro. Tenta mandar um e-mail, entrar em contato com o fabricante para ver essa questão, né, de... da duração, né, do... dele se ele vai suportar 5, 10 anos. Normalmente, os produtos hoje, eu acredito que duram uns 10 anos, né? 10 anos, às vezes eles renovam, mas vai depender muito da demanda. E também da tecnologia usada no dispositivo, que pode atualizar também. E esse contato que você falou aí com o distribuidor, com quem vai te vender, isso é muito importante, porque antecipa, né, até nessa questão de falta de componente, né? Sim. Boa dica. Pode ser a mouser, né, tipo, o fornecedor ou o fabricante, eles vão estar ajudando, né, nessa questão. Você fala, estou lançando um novo produto que precisa ter no mínimo 10 anos. É no caso licitação, eu acho que licitação deve ter bastante essas regrinhas, né, de duração do produto. Daí, do caso, é sempre bom, né, ver com fabricante, fornecedor, para ter certeza. Porque, às vezes, no data sheet, ele tem alguns data sheets que até falam alguma coisa do tipo, você tem que entrar no site do fabricante mesmo. Mas é sempre bom confirmar se é algo muito essencial. Mas também tem a questão... um produto que vai colocar, né, ficar muito tempo no mercado, você tem que garantir entrega. É, tem coisas tipo a geladeira, que duram anos, né? Antigamente durava 50 anos, hoje eu acho que dura 10. Mas é sempre bom dar uma confirmada. Ó, eu vou te dar uma prévia aqui de uma pesquisa que eu acabei de lançar. Qual ferramenta de e-card o pessoal está usando? Então, o pessoal está usando aí, 25% usa Altium, e aí, em seguida, 23% Kicad, 18% Eagle, 22% Proteus, 6% EasyDA e 4% outros. Então, o Altium aí está liderando. E aí, só para deixar o spoiler para o pessoal, vai ser a ferramenta que você vai mostrar daqui a pouco, né? Isso. É o que eu tenho mais experiência também. Faz uns 7 anos que eu uso o Altium. O Eagle eu aprendi esse ano um pouquinho. Mas dá para ver que o Altium é bem melhor, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, nesse Data Sheet, você vê que tem essa informação. Às vezes, não tem, mas se tem, é porque é importante. Então, sempre dá uma lida. E no caso, mesmo que é a montadora que vai fazer a montagem, tipo, a responsabilidade dela confirmar isso. Mas aí, você evita dor de cabeça. vamos supor que ela perde vários componentes, você não consegue detectar esse erro, não tem o teste, né? No final da, não tem uma giga de teste, né? No final da montagem. Então, às vezes, você não consegue ver que está dando erro na medida do sensor aqui do barômetro. Então, se você avisa isso também para o montador, você vai evitar perda de componente, então ele tem que comprar mais componente, de ter, às vezes, vai chegar na sua mão o produto que está com, esse defeito vai ter que voltar para a montadora, para trocar o componente. Então, você evita muita dor de cabeça se você, pelo menos, avisar, né? Que tem esse detalhe. E na sua montagem do layout, você também faz a parte de não deixar perto de componentes que esquentam muito. Daí, fazendo isso aqui, é certeza que ele vai ter um bom funcionamento. Bom, agora, eu vou falar um pouquinho sobre um outro componente, que é o Hub USB, que eu vou falar agora também, a questão das ferramentas, né? Que eu vou ensinar um pouquinho a fazer o cálculo da impedância dele, porque ele tem, é um Hub USB, então ele tem parte diferencial. E, aqui ele também tem o E-CAD, tem os componentes aqui, o Single, o Fit Print e 3D, no Altium, eu vou mostrar essa ferramenta. e se não tiver também, eu coloquei aqui outras opções, por exemplo, vamos supor que você pesquisa direto no Altium, que é uma facilidade, e não tem esse componente aqui, não tem o Fit Print, não tem sim, não tem nada. Uma dica é você usar esses sites aqui, tem o Snap EDA aqui, que você coloca o Fit Print, aqui, por exemplo, está o BAT760, que é um diodo, que é só de 3, 2, 3, ou você pode colocar também só o encapsulamento, mas no caso aqui, ou esse Part Number, ele dá o símbolo e o Fit Print, e às vezes dá o 3D também, que aqui ele dá, está vendo? E eu aconselho sempre colocar o 3D na placa, porque ele ajuda muito na visualização do produto, de colocar os conectores, não colocar muito próximo, de ter toda... é um desenho, é um projeto que tem que estar bonito e bem funcional, então o 3D ajuda bastante nessa noção de espaço, e também se a placa precisa ter uma altura específica, se a caixa é baixa, a tampa da caixa é baixa, ou com o 3D você consegue dar uma olhadinha também, comparar se está tudo ok, se ele não vai estar batendo na tampa. Daí aqui também, você consegue fazer o download, e tem várias opções, tem cliente que usa Altium, tem Eagle, tem o Kikad, Orkad, tem vários proteus aqui, então você consegue fazer o download dele, e ele explica também como você insere isso na biblioteca do Altium. Outro também que eu uso é esse Ultra Librarium aqui, que é a mesma coisa, você coloca o Part Number dele, e ele dá o 3D, o símbolo, o footprint 3D. E aqui, você consegue, também escolher, Altium, Cadence, Kikad, tem várias opções, Mentor, esse eu nunca usei, esse eu acho que é antigo. E aqui, os pinos, que é sequencial, tipo 1, 2, 3, 4, aqui no caso, eu acho que é só 1 e 2, mas se é um CI, com 2, 3, 4, se deixa sequencial, ou funcional também, que ele é funcional somente no esquemático, que daí, ao invés de estar na ordem sequencial de 1, 2, 3, 4, ele vai estar, por exemplo, tem 3 GNDs, os 3 GNDs vão estar um do ladinho do outro, para facilitar, na hora de montar o esquemático, não ter que puxar um monte de fio, um monte de net. E também, eu sempre uso milímetro aqui, que esse 1000, ele é outra unidade de medida, se não me engano, é imperial, que é em inglês, no Altium usa bastante, mas eu sempre coloco em milímetro. E outra opção aqui também, uma outra dica, é usar esse 3D com tente central, aqui você acha os desenhos 3Ds, você coloca o encapsulamento, e encontra vários desenhos lá. Então, isso é bem legal também, para deixar seu projeto bonito, apresentável, completo, até que você vai ter o desenho do produto. Bom, então, agora, vamos voltar um pouquinho aqui, que a gente vai fazer agora junto, o Hub USB. Ele tem um datasheet bem completo aqui, e ele, eu precisei tomar bastante cuidado para fazer, porque tem vários detalhezinhos, e aqui, por exemplo, aqui não fala nada da montagem, não fala. Como que vai fazer o layout? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei o referência e o design dele, que é, como que eu vou fazer? Daí, esse aqui, tem no site do fabricante, você vai achar. Se não tiver no fornecedor, esses referências de design, você pode pesquisar na internet, você pode ir no fabricante, você vai encontrar vários documentos para te ajudar a fazer o layout desse componente. Então, aqui, por exemplo, ele fala, esses são capacitores de acoplamento, ele fala, tem que ficar perto do CI. Aqui também, cristal, deixar perto. são coisas básicas, mas que às vezes você nunca fez ou parecido, você não vai saber que precisa. E, aqui também, eu encontrei uma plaquinha de, tipo, um kit de desenvolvimento, usando esse hub. Então, é bom você ver esses projetos prontos para você dar uma olhada, visual mesmo. Ah, olha aqui, você está vendo que ele tem, tipo, polígonos aqui, que é para você separar, tipo, aqui é o GND. Está vendo que tem várias, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Estamos sim, está bacana. Está. Está um pouquinho embaçado. Mas, olha, tem várias vias no GND aqui, está vendo, entre um sinal aqui de par diferencial e o outro. Aqui, você tem um, acho que é um capacitor, um resistor, ele está, ele não quebra essa linha, ele está, está vendo, alinhado na vertical aqui, para você não perder a, não perder um pouco de aumentar a impedância, às vezes, por causa de um componente, né? Está vendo? Todos, assim, faça, tem que deixar próximo, para não também ter essa, essa trilha aqui muito grande, porque também ela perde eficiência se ela for muito comprida, tipo, vou deixar esse conector aqui, nossa, vou ter que atravessar a placa inteira para ligar ele, daí você vai ter um limite também de trilha, se não me engano, acho que é 80 milímetros, o comprimento. Então, você pesquisa os padrões, né? É porque, se não me engano, isso é padrão, a impedância que precisa para o sinal de um USB, né? Que no caso, aqui é 90 ohms, que precisa ter a impedância dessas trilhas, do par diferencial, tem alguns componentes que são 100 ohms, 80, então, você tem que ver qual é o padrão do que você vai usar. Carol, desculpa só, teve uma pergunta do Rodrigo aqui que é relevante já para o momento, ele perguntou que são esses furos metálicos, essas vias que estão aí na área de cobre. Então, essa via é para ajudar a separar um pouco, né? Por exemplo, não dá interferência de um par diferencial para o outro aqui. Mas o que é que ela? Ela é um furo mesmo que tem na placa que ela liga um layer ao outro. Eu vou mostrar isso no 3D também no Altium, que vai dar para ver melhor. Por exemplo, sua placa tem dois layers, quatro layers. Através da via, ele vai conectar o layer de cima, daí o furo dele é metálico por dentro, né? E conecta no layer de baixo, tipo o top e bottom. e aqui eu vou utilizar isso para distribuir um pouco. Por exemplo, se você tem uma área também muito grande de GND, e, por exemplo, eu preciso soldar, eu preciso soldar um terra aqui, tem um furo no terra. E eu tenho essa área gigante aqui no GND. Ela vai demorar muito para esquentar, porque o ferro de sol vai ter que esquentar tudo para eu conseguir soldar. Então, se eu coloco algumas vias aqui, ele ajuda a distribuir o calor, você consegue soldar mais rápido também. Até tem o plano terra, né, de GND, ele tem, eu vou dar uma olhadinha no nome certinho, mas ele tem uma opção que ele, onde estão os pés, ele fica tipo uma estrelinha, uma cruz, assim, sabe? Para também ajudar na solda. Não sei se eu respondi exatamente, mas depois vocês podem... Isso aí, isso aí. Sim, depois. Mas é isso mesmo. Depois vocês podem pesquisar melhor a teoria para entender como que é essa distribuição, mas a via é sempre bom ter bastante. Não pode ter demais, mas é sempre bom ter um pouquinho, porque também se encarece a placa no final. Então, aqui, eu uso essa placa que é do fabricante mesmo para ver, dar uma olhada, só olhar como que vai ficar. O cristal está perto, os capacitores aqui, acho que os acoplamentos estão perto também. Os sinais aqui, são uma entrada de USB e saem quatro, estão aqui, está vendo tudo pertinho. Então, isso fica como dica. Agora, vamos no áudio. Aqui, eu peguei uma folha do esquemático, só com esse hub e alguns itens. Ele precisa ter mais circuitos aqui para o funcionamento dele. Aqui, eu coloquei só alguns principais. Eu vou dar um zoom aqui. Aqui, no caso, são os capacitores, que estão todos próximos desse VCCA, porque tem mais de um no hub. Aqui, o cristal, também, que eu coloquei só para demonstração. E, está vendo? Aqui, VCCA, tem mais de um aqui. Acho que tem uns três na placa. Eu tenho que deixar todos os capacitores próximos. Agora, eu vou mostrar como que a gente vai fazer o par diferencial, porque isso é algo que nós, toda vez que eu preciso fazer, eu sempre apanho, dar um pouco de trabalho. aqui, vou dar zoom, vou parar um pouquinho a tela. Carol, eu só queria fazer uma pergunta. Então, você começa o seu projeto pelo esquemático? Sim, eu começo escolhendo o componente, a partir do componente eu jogo aqui. Aí, você vai, tem o símbolo do componente, aí você consegue já ir para o esquemático e fazer as conexões elétricas, que aí vai gerar as negras. Isso, pulei uma etapa, agora eu vou mostrar como que eu consigo jogar aqui. É mais fácil, depois eu venho aqui. Mais tranquilo, é pelo tempo, mas isso aí, perfeito. Beleza. Ó, aqui, como que eu consegui esse desenho? Você pode, que nem eu mostrei, você pode ir lá naqueles sites que eu sugeri e colocar o part number do hub e baixar, que daí ele vai vir o desenho e o, deixa eu mostrar aqui, o 3D, tá vendo? O 3D e o 2D. Ele vem tudo certinho. Agora, uma forma mais fácil, né, que antes eu sempre fazia assim, agora uma forma mais fácil que o Altium dá, é você usar esse ícone aqui. Ele, não vem automático, o Altium, às vezes ele já vem na pasta junto, ou senão eu posso estar passando o link para vocês, mas é só vocês pesquisarem, Altium Library Loader, tipo, download. Ele é uma pastinha que você tem que deixar dentro do Altium e você executa um aplicativo que ele vai instalar e vai ficar aqui como uma ferramenta ligada ao Altium. Mas eu acho que é de outro fabricante, assim, né, não é do Altium, acho que é um outro em parceria. Então, aqui, ó, vamos colocar, eu vou pegar esse CI aqui, vamos ver se tem, peraí. eu vou pegar o nome dele aqui. Então, você vai lá no, a Mouser, né, escolhe o componente, daí você escolheu, ah, esse Hub USB. Então, eu vou colar ele aqui, pesquisar, vamos ver se tem. Ó, ele achou alguns. Então, aqui, ele mostra algumas informações, ah, é esse mesmo que eu quero, o primeiro aqui, que é 28 pinos, e, ó, ele já tem o símbolo, footprint e o 3D. Ah, ele que eu quero, então, adiciona o design. Daí, demora um pouquinho para carregar. está falando que já existe, né, porque eu já coloquei. Ok. Daí, ele cria uma biblioteca, você pode fechar aqui, ele cria uma biblioteca, chama essa aqui, Sama, Sama, Samaxis, e ele vem, deixa eu ver, acho que ele não veio, às vezes ele aparece aqui fora, sabe, ele aparece fora do footprint, mas no caso, eu já tinha colocado, ele apareceu aqui. Daí, esse, deixa eu ver se vai abrir aqui, ah, está no 3D, ó, ele já veio aqui, você aperta o 3, aqui, ó, Ah, não, não veio errado, peraí. Você vem aqui, PCB Librar, eu já tenho alguns componentes nessa, está vendo? Nessa, tipo, é uma biblioteca que ele cria, já tem alguns componentes. Eu coloquei, então, eu quero achar o Hub, que eu não lembro qual que é, acho que é QFN, eu tenho que achar onde que ele está aqui. Eu acho que eu já tirei ele daqui, e coloquei ele em outra biblioteca, mas aí, no caso, ele vai vir para cá, você, tipo, dá Ctrl C e cola na sua biblioteca. Deixa eu ver se ele vai estar aqui também. Você vem aqui, em SCH Library, aqui, CY, está vendo? Esse SOP 65, é esse aqui, ele está aqui. Daí, você pode dar Ctrl C, tanto no esquepático, quanto no, na PCB, e joga na sua biblioteca particular. E eu recomendo também, sempre você pegar uma biblioteca sua, e colocar, tipo, por exemplo, chama uma biblioteca de CIs. Daí, todo CIs que você for adicionando, você coloca nela, numa pasta, assim, no seu computador em C, por exemplo, coloca, biblioteca Altium, que é a sua biblioteca, tipo, biblioteca Carol. E vai colocando todos os CIs que você for usando, você vai jogando lá. porque daí, toda vez que você fizer um projeto novo, você vem no projeto, e, tipo, coloca adicionar existente para o projeto. Então, daí você adiciona a sua biblioteca, que vai ter tudo, em todos os projetos. Então, sempre que você for fazer um novo projeto, ah, eu vou usar o mesmo Hub, eu já tenho ele lá, entendeu? Ou essa daqui também, pode ficar como biblioteca, como ele já cria, né? É uma opção também. Deixa eu fechar ela aqui. Close. Bom, e é isso. Então, essa é uma ferramenta muito boa. Ela é conectada à Mouser, até que vocês viram no site da Mouser, que tem esse símbolozinho, né? E, deixa eu abrir aqui de novo. Então, ele já vem todos os, os e-cards, né? Que tem na Mouser. Daí, se não tiver algum, você pode solicitar, aqui tem como solicitar o Footprint, ou você pode, naquele site, se vê se tem algum similar, daí você pode editar, alguma coisa assim. Então, bom, já veio isso aqui. Outra dica também. Carol. Oi. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui, acho que vale a pena já a gente tentar responder por enquanto. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar pegar ela aqui, eu perdi, mas é, o Paulo perguntou se você, não, o Paulo não, o Pablo, você vai direto para o esquemático no software, ou faz um rascunho no papel antes? Ah, eu faço um rascunho, tipo um diagrama de bloco, sabe? Por exemplo, eu preciso ter um regulador de tensão, preciso ter um hub, preciso ter uma fonte, conectores, ah, eu quero uma saída LAN, eu quero uma saída USB, então, eu monto um diagrama de blocos com tudo que eu quero no meu projeto. Daí, a partir daí, eu vou pesquisar, ah, qual hub eu vou usar, vou usar tal. Então, eu sigo o data sheet de cada componente e monto, daí depois eu confiro as ligações, ah, tipo, nesse aqui eu preciso de 3V3, nesse 5 volts, então, eu vejo se eu vou precisar de mais um regulador de tensão, de qual é a alimentação, mas eu não faço um rascunho do circuito do CI, não, esse eu pego, tipo, no data sheet mesmo, em exemplos, eu faço, tipo, o rascunho só do diagrama de blocos do projeto em si. Mas é uma boa dica também. É que, como já vem, né, no data sheet, às vezes você não precisa ficar rascunhando, né, só quando é muito manual, que nem, vou fazer uma fonte 12 volts, é, é uma fonte a CBC, daí eu vou montar uma ponte de diodo retificadora, daí é uma coisa muito manual, eu faço na mão, mas às vezes já tem um módulo de fonte que já faz isso, então, normalmente, projeta assim, a gente não perde muito tempo fazendo manual, a gente já pega o CI pronto, ou módulos que já fazem isso, daí é uma questão de custo também. A gente já usa ferramenta. Isso. Tempo, né? Sim. Pode ser que você possa, talvez, ter um rascunho, ou já um projeto mecânico, né, que possa influenciar, né? É. Nesse momento do esquemático, não, mas lá na hora do PCB, que já vai te adiantar um lado aí, em relação à posição dos componentes, e, né, o tamanho de placa, enfim. Bacana. Pessoal, logo a gente vai responder as perguntas, todas as perguntas, tá? É, eu já tô quase na última parte aqui dos tópicos. Agora, um último detalhe também, que é uma facilidade do áudio. Ele tem aqui, o Edit Supply Link, que daí, ó, no caso é o CI, CI, né, você pega o Partinam, você vem aqui e adiciona, normalmente ele já aparece, eu vejo, aqui, o CI já aparece, porque ele já sabe qual que é. daí ele mostra aqui, é, qual que é o, o estoque do componente, só tem um aqui, tá vendo? Só tem um componente, mas tá verdinho, porque tem estoque. É, daí você dá uma conferida aqui, ó, ele vai mostrar o, o, o esquemático, né, o símbolo, o footprint, ele mostra também, data sheet, ele já dá o link direto do data sheet, para você abrir, e você pode linkar isso aqui com mais de um fornecedor também, tá? É, para aparecer a lista só de, de um tipo de fornecedor. Então, isso aqui também é bom, porque isso aqui, ele vai para a BOM, né, então ele já aparece todas as informações, ai, eu abri errado aqui, pronto. Ele já aparece para todas as, já vai todas as informações para a BOM, na hora de você gerar. E, agora, vamos no cálculo de impedância. Como eu disse, é, é um hub USB, então, já tem um padrão de impedância de 90 a 11, para a parte diferencial de USB. E, como que a gente vai fazer primeiro? Ó, antes de tudo, a gente precisa sinalizar que esses são pares diferenciais. Como que a gente faz isso? Tem os nets, né, que dá esse aqui, que vai, aqui eu estou mandando para quatro headers, que é barra de pino, só para demonstrar, mas iria, tipo, para o conector USB, para algum, ou algum RS-232, né, que você converte de USB para RS-232, vai para outro conector. Então, é uma entrada, que normalmente ela vem de um microcontrolador, ele sai, né, uma saída USB do microcontrolador, e entra aqui no hub. Então, aqui está simbolizando como se fosse o meu controlador. E, uma USB, vira quatro nesse hub. Então, aqui eu coloquei quatro conectores ceder, só para demonstrar. Então, aqui são nets, que facilita também, ao invés de você puxar trilha, um monte de trilha aqui, você coloca nets para ficar mais limpo o seu, sua folha de esquemático. Uma dica também é essa, você, aqui não é o caso, mas, por exemplo, você tem uma folha só com vários componentes, tipo hub USB, regulador de tensão, então, é bom você usar as linhas, tem linhas aqui, que você divide, tipo, coloca uma linha aqui, divido por quatro essa folha, daí eu coloco, aqui é a alimentação, aqui são os sinais digitais, aqui é o hub, aqui é conectores, então, é bom dar uma separada, para ficar visualmente bonito também, e fácil de ler o datasheet, então os nets também ajudam nisso, para ficar mais limpo. Então, aqui são os nets, que vêm daqui para cá, e eu vou sinalizar que esse people é um par diferencial, como que eu faço isso? Primeira coisa, eu venho aqui, botão direito, place, directive, e diferencial par, está vendo? Daí isso, ele gera esse simbolozinho, daí eu faço a configuração dele, deixa eu mostrar um que já está configurado aqui, ó, eu adiciono aqui, diferencial par netclass e netclass, diferencial par, você tem que escrever true, daí só isso aqui, ele já vai entender que é um par diferencial, e no seu layout, você vai conseguir puxar o parzinho, né, da trilha, e aqui eu coloquei um net, só para facilitar, né, na hora de criar as regras, ele, ele está nessa classe, né, todos esses nets estão na mesma classe, que são do DIF 90, que é o par diferencial 90, ó, isso aqui de impedância, então, eu faço isso e copio para todos os meus, par diferenciais, então, isso aqui também é para você visualmente ver, e facilitar na hora de criar as regras. Aí, outra dica também, é você vir aqui em place, directs, e blanket, que isso também, ele é mais visual, que ele é esse quadradinho aqui, deixa eu mostrar, ó, você faz o quadradinho, tá vendo? Assim. E aqui eu fiz esse, e eu configuro ele todo, deixa eu ver, propriedades, é, aqui é só para visualmente, né, ficar um quadradinho, daí você vem aqui e coloca esse net class, eu volto em place, cadê? parâmetro set, que é isso aqui, tá vendo? Diferencial pair. Nele você configura, ó, que ele é net class, chamado hub, isso é totalmente visual também, para você sinalizar que todos esses pinos aqui dentro, são, é, uma classe de net de par diferencial. Outra dica também, sempre, terminou o esquemático, tipo, para sinalizar que a parte diferencial é só isso, aqui no esquemático, daí você terminou o esquemático, você vem aqui em project, validate PCB, ele vai dar se tem algum erro, se tem algum pino que está sem net, né, algum pino, ou não está conectado, né, ele dá alguns errinhos, assim, mas é sempre bom você dar uma conferida, se, se faltou alguma coisa, né, aqui ele está dando erro, porque está faltando coisa, né, eu só coloquei esses, esses componentes só de exemplo. Aí você confere, né, não deu nenhum erro, ok, aí você vem design, update, PCB, também é outra, ai, aqui já, já foi tudo, aqui já tinha dado certo, mas aqui aparece todos os componentes que você está colocando, e você tem que colocar validate, aqui às vezes aparece um xzinho vermelho, dependendo, não tem problema, porque daí, execute, ele precisa ficar todos verdes, então, se algo não ficar verde, você anota, e depois volta nele para ver o que tem de errado, mas vai aparecer tudo aqui, tipo, o diferencial, vai aparecer todos aqui, que, ah, inseriu o par diferencial, aparece tudo aqui, você dá uma conferida, se foi ok. daí aqui agora, dicas do layout, né, eu já joguei todos os componentes para dentro da PCB, já, é, coloquei o tamanho que eu quero aqui, né, como exemplo, é, setei a origem aqui, que sempre tem que fazer, ah, só para quem não souber, vou dar uma dica rapidinho aqui, é, você seleciona, você cria essa linha, né, é uma linha mesmo, no Mechanical 1, e você faz o quadradinho do tamanho da sua placa que você quer, esse é o volume, pode apagar, daí você seleciona as quatro linhas, as quatro, vem aqui em Design, Board, Shape, e define o formato da sua placa, daí é isso que ele vai dar, se você quiser diminuir, porque ela está muito grande, eu posso fazer assim, seleciono os quatro, e vou lá, Design, Board, Shape, define, e assim você vai, pôr no tamanho dessa placa certinho, aqui o origem também, sempre tem que pôr, que é aqui em Edit, origem, sete, daí você, seta a origem onde você quiser, eu sempre coloco aqui, para facilitar também, se eu quiser mudar um componente de posição, eu clico nele duas vezes, e consigo colocar aqui no X e no Y, ah, eu quero que fique no zero, que é a origem, eu coloco o zero aqui, então é mais fácil de você padronizar o tamanho, até o tamanho também da placa, por exemplo, está 104, eu não quero 104, eu quero 100, você arredonda aqui, e vai em Board Shape, e corrige de novo, aqui o principal da questão mecânica, sempre coloca furo na sua placa para fixação, porque sempre vai precisar fixar em uma base acrílica, ou numa caixa, num case, então é importante ter isso, eu sempre coloco quatro, esse aqui é M3, que é aqueles parafusinhos M3, que é padrão, é sempre bom ter isso, agora vamos nos pares diferenciais, a gente pode vir aqui em PCB, e adicionar, deixa eu ver onde que é, acho que é a DD, deixa eu ver, na NET, deixa eu lembrar onde que é, gente, tools, tem uma opção aqui, vamos em rules, é mais fácil, aqui em rules a gente cria um diferencial par, está vendo aqui, está com vários que eu estava testando, mas aí você cria um com os tamanhos específicos que você quer, deixa eu clicar duas vezes aqui, e aqui você consegue colocar as regrinhas aqui de tamanho, agora eu vou mostrar a ferramenta para você saber quanto você quer, de quanto que é os mínimos e os máximos das regras, vamos lá, aqui no caso eu uso esse Saturn PCB, ele tem várias opções, está vendo, vários cálculos de impedância, tem muitas opções aqui, então depois vocês podem dar uma pesquisada melhor, ver como que funciona cada aba aqui, qual a propriedade de via, gerenciamento térmico, então você pode ver várias opções para fazer as melhorias na sua placa, cross-talk, tem várias coisas, então aqui, o nosso... Carol, Oi? Só um detalhe, essa ferramenta Saturn é externa ao Altio, né? É externa, e ela é gratuita. Gratuita, então para quem estiver usando outra ferramenta, também consegue usá-la. Consegue, para qualquer CAD, é só para você fazer o cálculo mesmo. Então aqui, ele está, no caso, essa placa, você tem que ver a placa que você vai fazer, a placa que eu vou fazer, por exemplo, são dois layers, então você precisa ver no fabricante da PCB, ver as regrinhas dele, como que é a placa dele, qual que é o H aqui, quais são os valores certinhos. No caso da placa dois layers, que eu estou usando, ela é com um os aqui, que é uma onça de cobre, e essa altura aqui, que é da PCB, de um layer para o outro, é de... Deixa eu voltar no metric aqui. é de 1,5 milímetros. Daí, eu vou colocando quanto que... Eu, por exemplo, vou colocar 0,1 aqui. Ó, esse é o target, quanto eu quero de impedância na trilha, eu quero 90 a 11. E aqui, é quanto está dando, está vermelho, tipo, está muito acima. Então, ah, o que eu faço? Ah, eu vou aumentar, vou colocar 5. Está muito alto ainda. Ah, vou colocar 1. Já está verdinho, vamos colocar 1,2. Está mais próximo, está vendo? Antes estava 90 e pouco, agora está 89, está bem mais próximo. Então, ah, bom, então, a minha trilha precisa ter 1,2 milímetros, e a distância de uma trilha para a outra aqui, é 0,2. você pega esses dados e coloca nas regras do par diferencial. Eu só não estou conseguindo achar aqui... Eu não lembro mais o físico, antes de fazer isso, antes de fazer isso, eu já esqueci. Mas tem no rules aqui... Ah, eu acho que é o wizard. É esse aqui, mas ele não está aparecendo. Pode ser ver... Ah, é aqui, você pega... Aqui vai... Você tem que criar ele como... O... O... O DIF 90, né? Aí, em vez do true, vai estar aqui o DIF 90, que é esse que eu não estou lembrando onde está, mas vai estar aqui em tools, alguma coisa. Depois, se alguém ficar com dúvida, pode mandar um e-mail, que eu passo o passo a passo. Mas você acha no YouTube também. Tem no próprio Altium explicando. Você coloca o par diferencial Altium, ele vai mostrar certinho o passo a passo de você criar isso. Daí, você vem em rule wizard, ó, de par diferencial. Daí, você coloca o nome, tipo, ah, DIF 90. DIF 90. Daí, você coloca aqui, é só para cada par diferencial. Tem a tolerância do comprimento máximo, se não me engano, é 90. Isso você também vai achar, acho que é 80 milímetros de comprimento das trilhas. Isso também você vai encontrar, no datasheet mesmo do Hub, ou com o fabricante, se ele tem alguma regra também. E, deixa eu ver, aqui, esse aqui eu estava procurando. Aqui você coloca o mínimo, o máximo, e o preferido, vamos dizer assim, do gap, que é a distância, o gap, que é a distância de um sinal, tipo, do D mais para o D menos. Aqui o, o que mais? O tamanho da trilha, a grossura dela, né, a espessura da trilha, você coloca 0.38, 0.38. Daí aqui você pode colocar 2, 1.2, que foi o que a gente calculou, entendeu? Daí você aplica, e vai ficar essa regra. Então, se ele estiver fora, ele vai dar um erro, tá? Daí, outra dica, aqui, aqui, tá vendo, tem um sinalzinho só, você pega uma trilha, deixa eu achar, essa aqui, tá vendo, os pares diferenciais são esses, né, vou fazer um aqui, aqui tem, ele tá dando um erro aqui, porque nas regras tem que ser maior que 0.254, e aqui é menor, então sempre você vai ter que ir nas regras, configurar, para não ficar dando erro, ou também você pode vir aqui, e reset erro, ó, reset erro, vamos ver se vai, foi, só para você conseguir visualizar melhor, mas esse erro é de regra, tá? Então, sempre bom você configurar as regras, para o que aplica para o seu componente. Então, a gente vem aqui, pegar uma trilhazinha, então, é uma só, a gente tem que puxar lá para fora, primeiro, o nosso paio diferencial, vamos puxar ele assim, porque se a gente vir com esse aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é, par diferencial aqui, é o que puxa dois ao mesmo tempo, se a gente puxar ele direto do pino, ele não vem, porque por causa das regras, é muito, tá muito perto, ele não vai aceitar, então você pode também configurar nas regras, para ele vir, né? mas aí eu faço isso, e puxo ele assim, tá vendo? Daí vem os dois já, automático, daí se você colocar nas regras, que é um ponto dois, ele vai ficar mais grossinho, igual o que a gente viu, no exemplo, da placa de exemplo, ele é bem mais, mais grosso, né? Um ponto dois, esse aqui tá bem fininho, daí você vem, ele vem automático, tá vendo? e já fica certinho, com as regras, ele também vai dar o tamanho, né? Tipo, aqui tem um 90, essa que tá um pouquinho maior, outra dica também, é usar esse daqui, ele não é usado para USB, eu acredito, mas tem alguns sinais digitais, que você precisa, tá vendo? E aqui você consegue ver, para ficar com o mesmo comprimento, só você clicar, por exemplo, eu preciso que as duas tenham, todas tenham 90 milímetros, sei lá, aqui vai dar 60, então eu vou 60, próximo de 60, eu venho aqui e coloco, daí esse aqui também, eu quero que tenha 60, esse é um mais com que de encontro, esse não é o caso do nosso hub, mas se tiver algum sinal, que precisa ter o mesmo tamanho, as trilhas serem iguais, você usa isso. Mas basicamente é isso, uma dica aqui para o layout também, eu coloquei o hub aqui, coloquei o cristal próximo, os capacitores de acoplamento próximo, as saídas do hub todas próximas, não pode ter nada cruzando, então fica o mais próximo possível, e você puxa o par diferencial desse jeito, que é bem tranquilo, está vendo, sempre se ele não vem direto, você tem que puxar um pouquinho para fora, porque ele não vai pegar direto aqui, e daí você só tem que colocar que é um ponto 2, para sair a trilha mais grossinha, que é para ficar com a emberdância de 90 a 11, outra dica também, eu coloquei aqui um polígono, que você vem aqui, olha o polígono, você coloca de ponta a ponta, no VCC, e no VCC não, no top, no bottom, você pega e coloca o quadradinho inteiro, eu já coloquei aqui, deixa eu mostrar, você vem em tools, polígono, ele está, é Shelby aqui, que ele sumiu, daí você coloca o Store, para aparecer, apareceu o meu aqui, está vendo, e daí você também pode colocar regras nele, para ele, qual que é o espaço mínimo, que ele vai dar entre uma trilha, e o polígono, tipo, remover ilha, essas ilhas assim, sem nada conectado, remover Dead Cooper, que é tipo zona morta, então, é sempre bom, você ter todo o polígono no terra, aqui por exemplo, no top layer, e você coloca também um outro, no bottom, outra dica que eu dou também, se a sua placa, ela vai em algum case metálico, é bom você dar, esse espaçamento aqui, daí você define, qual vai ser um milímetro, o quanto você consegue, para não ter perigo, de você ficar encaixando, se ela é de arrastar, tipo, no encaixe, ficar raspando a lateral, e dar um curto, então, é sempre bom dar, esse espacinho aqui, daí você só, roteia aqui dentro, e o terra também, vai estar aqui dentro, se ela raspar a lateral, não vai entrar em curto, porque não vai ter cobre, então, basicamente, essas são minhas dicas, você pode vir aqui também, e repurar, ó, que ele vai corrigir a posição, aí se você quiser, o, no bottom, é só você copiar, ó, daí o vermelho aqui, você coloca ele aqui, e configura, para ele ficar no bottom, que é um, esse aqui que está sem net, você vem, coloca no GND, aqui GND, e no bottom, esse é, no caso, uma placa com dois layers, e vem aqui, cadê, tools, polígono, repul, alto, eu tenho o vermelho, e eu vou ter o azul também, que ele não está querendo aparecer, mas vai ter o azul também, mas basicamente é isso, pessoal, é, sempre vai ter material, sempre vai ter data sheet, que vocês vão conseguir conferir, é, sempre olhar também, que nem eu falei aqui no, no, no reference design, ver placas parecidas, para fazer bem parecido, está vendo, mas, é isso, eu acho que já deu meu horário, né, excelente, Carol, nossa, muito bom, sim, até o Stefano falou aqui, parabéns, Carol, criar planos de GND, e trabalhar com par diferencial, é algo que sempre leva um tempinho no áudio, para quem nunca teve contato com áudio, essas dicas, essas dicas valem ouro, então, muito bacana mesmo, sim, pelo tempo, né, ela, a Carol mostrou aqui rapidão, né, mas, deu, deu uma visão geral para a gente do que, do que é, né, os recursos, né, ferramenta, configuração, tem também depois o, para você fazer, né, o teste final, né, se está tudo ok, né, o DRC, sim, eu esqueci de falar dele também, é, você vem, deixa eu achar, aí, onde que está, aqui, ó, é o BOM, para você gerar BOM, BOM, ó, que eu perdi, o DRC, está por aqui, aqui, ó, design rules check, aqui vai dar um monte de erro, né, porque eu não, eu só não fui mostrando, isso, você pode configurar as regrinhas, né, que nem o meu está dando um monte de erro, porque está com o mínimo de trilha, tem que aumentar, mas aí você configura tudo certinho, e ele abre aqui do lado. E essas regras, é legal configurar tanto, né, com as especificações ali do projeto, mas também alinhadas com o fabricante, né, sim, porque, às vezes, você está usando o fabricante que não tem, não consegue fabricar aquela regra que você colocou, né, sim, então, é interessante. E isso ajuda muito também, ele pega, ó, está vendo, é, net sem rotear, que às vezes você esquece de rotear algum curto, ele pega tudo aqui, e você vai um por um, e vai conferindo, e vê se, deixa eu tirar do 3D, deixa eu colocar o shelver aqui, sempre põe o shelver para conseguir ver melhor, mas ele vai mostrando aqui, ó, você pode colocar ele para, é que não está aparecendo, mas você pode colocar ele para pular, né, então ele vai, ó, está vendo, aqui é o um volt, ele sempre vai mostrando, então o DRC ajuda bastante, mas é sempre bom dar uma conferida visual também, ver se está tudo ok, aí, só o que eu queria mostrar aqui rapidinho, no 3D, deixa eu ver se, aqui, aqui você vai conseguir ver as vias, ó, os furos, está vendo? Nossa, para a placa com mais layers, fica legal, né? É, você consegue ver certinho, é que aqui não, o que é que está aqui? É, aqui é um furo, não é uma via, mas uma via seria mais ou menos isso, ela só iria mostrar os, os cisquinhos, né, dos layers. Ah, uma coisa que eu queria mostrar rapidinho aqui também, apertar o zero, ele volta, o 2, para o 2D, eu, uma outra dica, é você usar projetos já, já existentes, abertos, por exemplo, aqui, é da Toradex, são projetos abertos, então eu sempre olho para ver dicas, é, ah, sempre colocar aqui, ó, a versão da placa, tipo, sempre colocar esse cabeçalho, vamos dizer assim, né, eu sempre vejo as dicas, aqui ó, eles têm uma folha só de revisão, está vendo? Isso é muito importante, isso é um projeto que vai sofrer muitas alterações, faz uma folhinha de revisão, então eu sempre pego esses projetos prontos, para ver as dicas, assim, do que eu posso melhorar, aqui ó, é uma placa, tipo de desenvolvimento, é, acho que é um, é um PCzinho, eu nem sei o que que é essa placa, é a, esqueci o nome dela, deve ser alguma referência de, é uma placa de, para suportar os módulos deles, isso, acho que chama Colibri, então é bom que, ó, você vê, tá vendo, todos os conectores na borda, às vezes é bom estar tudo de um lado só, né, dependendo se a sua caixa tem, uma frente só, né, ou deixar, tipo, conectores cabos de um lado, e, tipo, SD, né, outros de outro lado, e, é sempre bom para você ver, assim, posição, por exemplo, deixar tudo alinhado, deixar os, os componentes alinhados, isso, deixa muito mais bonito, então eu uso bastante o 3D, para ficar conferindo, ah, é, não tem nenhum conector grudado no outro, aí aqui, ó, eu não sei qual as vias são, mas vai ter bastante, eu acho. Teve uma pergunta aqui do Rodrigo, se no 3D você consegue fazer medições de tamanho, posição, ou é só visualização? Aí, deixa eu mostrar, ó, para fazer medição, deixa eu colocar aqui no meu, eu aperto o Ctrl M, e faço assim, né, no 3D eu não consigo fazer de altura não, eu consigo fazer só, Ctrl M, vou colocar, tipo, ele pega o meio aqui, aqui, né, ele vai dar, tá em milímetro e mil, a distância e tal, eu faço assim, no 3D, no 3D, no 3D você não consegue fazer de altura, eu acho que tem outras ferramentas, ó, eu fiz aqui, tá vendo, ele deu, mas de altura, tipo, a altura do, tem que usar, acho que é AutoCAD, né, Art Desk, tem que usar o AutoCAD, AutoCAD, não me engano, ferramenta, ah não, é o Solidworks, né, Solidworks, tem algumas ferramentas, você põe, tem como você jogar, essa parte, eu não sei, mas tem como você jogar, tipo, essa placa, portar ela, isso, no Solidworks, para a sua caixa, daí você vê, ah, esse daqui está muito alto, ou tem um capacitorzão alto aqui, eletrolítico, ah, não vai fechar a caixa, então você consegue conferir isso lá, né, por aqui eu não vou conseguir emitir, eu tinha uma pergunta, aproveitando, dá para importar a caixa para cá, ou não, é só exportar? Não sei. É, eu também não sei, eu não conheço o Alt, né, eu não sei, mas legal. Eu sei que dá para exportar de lá, daqui para lá, mas ao contrário, eu acho que não. Sim, aí você usa lá. É. Legal. Mas é isso, gente. Bacana. Tem algumas perguntas aqui, acho que vale a pena a gente passar, vamos lá, rapidinho, as perguntas que ficaram aqui, que o pessoal participou bastante aqui, agradeço bastante, o pessoal colaborou muito aqui, inclusive, eu acho, tem um Edson aqui, eu acho que é o professor Edson, que inclusive, para quem quiser ver, tem um webinar dele gravado aqui, o professor Edson, que é fera em design de PCB, tá, e até tem uma pergunta depois aqui, que eu vou passar, a gente responde, indicando aí o curso dele também. É... Ah, legal, eu fiz o curso com o Edson também, é muito bom, ele passa bastante, do começo ao fim, todas as etapas. Bacana, o pessoal perguntou, o pessoal falou muito aqui do Proteus, né, assim, vai ser difícil, não sei se a Carol tem experiência com o Proteus, essa resposta em relação, comparação do Proteus com o Auto, mas, você tem experiência, sabe falar se o Proteus é usado para projetos profissionais? Eu acho que sim, né? Eu não sei, eu acho que sim, parece que é bem usado, ele é gratuito, né? Não, não, ele é pago, ele é pago. Ah, ele é pago? É, ele é pago, aí, assim, por ser pago, acho que deve ter algumas instituições que usam, algumas empresas, né? Então, todos dá para fazer profissional, até o Eagle, eu estou usando o Eagle, que é gratuito, ele dá para fazer profissional também, é mais de você saber usar a ferramenta, né? Acho que o Kikad é bastante usado, vocês usam, não é? O Kikad? Eu uso. É, então, ele é bastante... Eu vi a galera aqui, eu estava preocupado aqui, que eu falei, na hora da pesquisa ali da ferramenta, o Kikad estava lá embaixo, aí eu falei, ué, a galera não está usando o Kikad? Aí, depois, não, empatou, ficou o Alt e o Kikad. Kikad é excelente, evoluiu bastante. É, que é gratuito também. Gratuito, tem open source, tem bastante ferramentas, e, assim, para quem vai começar, é uma boa porta de entrada, e ele atende até projetos profissionais, é bem interessante. assim, para quem está começando, ainda não tem recurso, né, para comprar uma ferramenta, o Kikad hoje está atendendo muito bem. Vamos lá. Uma dica só de Altium, é que tem a licença estudante também, todo mundo que estuda numa universidade, tem o e-mail da universidade, você pesquisa, tipo, Altium estudante, daí ele tem um login lá, você coloca o seu e-mail da faculdade, né, os dados, e, tipo, em cinco minutos, por mais da PUC, liberou em cinco minutos, o acesso a tudo, eu consigo fazer tudo também, e pelo tempo que você estiver estudando, né. Então, é uma boa para quem quer aprender isso, e está estudando ainda. E é uma ferramenta muito utilizada no mercado, né, então, se você já conseguir, é uma interessante. Então, o Paulo perguntou se você conhece alguma pós destinada ao design de PCI. Então, tudo o que eu aprendi foi na prática, porque eu estava falando até com o Fábio, que na PUC, a gente aprende a mexer um pouquinho no Eagle, fazer a primeira placa, fazer todo o processo químico, né, para corroer a placa, fazer as trilhas, passar o desenho no ferro, né, então, na PUC, eu tive essa primeira experiência com o Eagle, é que algumas universidades não tem, eu acho que a Unicamp não tem isso também, que é bem legal para você já ter uma noção, ver se você gosta disso, mas a parte profissional mesmo foi no trabalho, no estágio, que eu comecei a mexer com o áudio, daí tudo que eu precisava fazer, eu sempre pesquiso, tipo, tem muito conteúdo, você coloca, como fazer parte diferencial no áudio, vai ter conteúdo no YouTube, no próprio site deles, em inglês também, ou em português também tem alguns, e foi assim que eu aprendi, tipo, precisando fazer, pesquisando e no trabalho, mas tem, por exemplo, o curso do Edson Camilo, né, ele dá uma visão geral, assim, de todo o processo de fabricação, de tipos de PCB, que tem PCB flexível, tipo de solda, ele dá todo o processo da montagem, né, ele explica tudo, acho que são um curso de quatro dias na Unicamp, mas é, é, tipo, é muita informação, é bastante coisa, daí se você quiser, é fazer manualmente, né, passo a passo, detalhes, é, por conta, eu também estou dando aula particular, ensinando a, a, dar, fazer o seu projeto do zero, então, tipo, o meu aluno vem, ah, eu quero fazer um projeto, é, uma fonte, chaveada, então, a gente vai do zero, esse todo o processo que eu fiz com vocês, né, mas a gente vai passo a passo, pesquisar componente, pesquisar produtos similares, pesquisar circuitos já montados, fazer, incluir biblioteca, faz todo o processo do zero, né, e aos poucos vai pegando as dicas, né, mas curso mesmo, só disso, eu não conheço, né, acho que o Fabio estava até falando que não, não tem, né, Fabio? É, tem vídeos, né, tem curso, vai ter vídeos, vídeos, curso, e são cursos mais focados, como esse do Edson, né, como alguns cursos também, é, tem mais, aí vai ter que dar uma pesquisada, mas não deixa também, né, tem que ter aquela base, né, de eletrônica, né, conhecer, assim, a manufatura é algo assim que, é difícil a gente ter o conhecimento, né, mas é muito importante, aí se for trabalhar com RF, é, com experiência, você vai pegando. Nossa, ó, temos algumas perguntas aqui ainda, mas o pessoal estava perguntando em relação ao seu contato, eu já vou abrir, mudar a tela aqui, e aí já fica o seu contato, é, já coloca aqui, deixa eu, eu que tenho que voltar aqui, aí, vou entrar aqui também, mas assim, o pessoal está fazendo algumas perguntas interessantes aqui ainda, pessoal, já fica o contato aí, da Carol, então, fica, já para vocês entrarem em contato, tirar mais dúvidas, né, aqui, foi bem, bem mais rápido, né, mas a gente sabe que tem bastante detalhes ali, mas as dicas já foram muito valiosas para a gente aqui, eu já vou usar ali nos projetos que eu faço, é lógico que eu não uso, eu não uso o áudio, mas o que foi apresentado aqui dá para levar. É, tem muita coisa, é muito detalhezinho, na prática mesmo, vai aos poucos pegando. Legal, ó, vamos lá, o pessoal, ó, o Gabriel está falando aqui, não cai na tentação de baixar o áudio craqueado, compre, ou utilize o Circuit Make, que é uma versão, né, gratuita, né, então tem que tomar cuidado com essa questão, principalmente se você está aí dentro de empresa, né, trabalhar com ferramenta craqueada. Sim, porque aqui dá processo, inclusive, o meu namorado advogado já aconteceu isso, dado o áudio, eles entram em contato, porque alguém, algum computador, usou um áudio craqueado na mesma rede que a empresa tinha áudio, então, se vocês estiverem usando, toma cuidado, para não usar em alguma empresa que tenha áudio, que eles vão perceber, na mesma rede, dá processo. Dá o áudio contra outras ferramentas, então, tomem cuidado. O Daniel, o Daniel perguntou aqui, perguntou onde ele aprende mais sobre placas para RF, isso é um assunto bem complicado, né? É, eu mesma não tenho muita prática, eu já trabalhei com placas que tinham RF, mas eu não trabalhei na parte do RF, mas tem a questão, tipo, de ser antena PCB, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, até para produzir também, que não é qualquer montador, fabricante de placa que faz uma PCB com a impedância certinha que você precisa na trilha. Então, na China, assim, normalmente eles não conseguem, tem que ser, acho que a Alphapress, né, aqui no Brasil, tem que ser umas empresas melhores, são mais caras, que conseguem fazer isso. mas eu acho que talvez deve ter alguma coisa na internet para você estudar isso, mas eu não conheço, o Gustavo, por exemplo, da ONRF, ele tem experiência com isso, né, mas eu, você tem que ver alguém que tem experiência com isso, né, se vocês quiserem alguma indicação, eu consigo também. É, consegue, é, então, aí também vê nos fabricantes, né, aí se você for fazer antena em PCB, já é outra pegada, se você for usar uma antena, é um chip antena, então, tem, é algo mais complexo, mas é para ter conteúdo, a princípio, no fabricante, livros também especializados, e cursos também, mas é bem, bem bacana, e hoje é uma demanda crescente, né, o pessoal, ó, o José falou da Lalken, a Lalken é excelente, e ela consegue, nossa, acho que é a melhor, né, o Caio perguntou se você usa o áudio para panelização, você chegou já a fazer isso? Já, já fiz, é, é simples também, eu fiz uma vez só, mas é bem tranquilo, ah, eu estou usando a versão 21, né, eu usava uma mais antiga antes, e na 21 eu vi que, eu não usei ainda, mas eu vi que tem uma ferramenta, dentro do áudio, que você consegue fazer super fácil, é bem fácil, então dá uma pesquisagem, depois que tem uma ferramenta dentro do áudio, mas também tem outros softwares, que você consegue fazer isso, e conferir também. Excelente, tinha duas perguntas que eu tinha marcado aqui, acabei passando, mas o Gabriel perguntou, qual ferramentas você usa, vocês utilizam para gerir versões de placa, como que você faz para gerir as versões? Ah, tá, é o, GitHub, GitHub, você chega a usar ferramentas de controle de versões? Sim, mas elas são próprias para software, né, para código, elas são muito boas para código, para o alt é um pouquinho difícil, o que a gente costuma fazer, se é um projeto grande, com várias folhas de esquemático, a gente combina, às vezes, de uma pessoa mexer, tem, sei lá, dois, lê autista, né, um mexe numa folha, enquanto o outro mexe outro, daí sobe para o GitHub, tem o SVN também, que é outra ferramenta de versionamento, e, mas tem que ser conversado, não é algo muito automático, você pode sempre comentar, né, que nem eu falei, deixa uma folha, a primeira folha para revisão, então você deixa todas as versões, escrito o que mudou em cada revisão, em cada versão, isso é uma forma também de deixar bem claro, sempre deixando as mensagens, né, quando você for fazer, subir, né, fazer o pull, o push, do GitHub, sempre avisa o que você alterou, e tem que ser um pouquinho manual, e conversar do isso, que não é muito automático, mas ajuda bastante também. Mas é importante, né, ter esse controle aí, porque, principalmente, são muitos projetos, né, infelizmente, você faz um projeto hoje, amanhã já tem que ter outra revisão, né, sim. Mas, isso aí, o Vinícius comentou aqui, em relação ao mercado de trabalho, se existem cargos focados, especificamente, em projetos de PCB, ou a PCB é só uma consequência secundária, de outro processo no mercado? É, o que eu vejo hoje em dia, é que tem poucas vagas, de hardware, mas, eu estava até falando para o Fábio, que é uma consequência, que tem pouca gente capacitada, então, as empresas ficam sem saída, tipo, ela não consegue profissional qualificado, porque tem pouca gente, especializada nisso, então, eles acabam, terceirizando, produzindo fora, ou comprando placas prontas, que são próximas do que eles querem, mas não é uma coisa específica, para aplicação deles, que às vezes, fica mais barato, né, fica mais, um produto melhor, mais específico, eles não conseguem isso. Então, infelizmente, no Brasil ainda tem poucas vagas, para desenvolvimento de hardware, mas o que tem bastante, tipo, os dois, né, a pessoa que programa firma, mas entende, tem uma boa base de eletrônica, uma boa base de PCB, que ajuda, daí eu falo, é um profissional sem perfeito, que ele tem, ele é um bom programador, né, em baixo nível, mas também tem uma boa base para conseguir dar dicas e resolver problemas, né, resolver alguns bugs, que às vezes é de hardware, mas é a questão de profissionais também, acho que quanto mais a gente se profissionalizar, maior vai crescer, né, o mercado também. É, e quando tem a oportunidade também, é difícil, né, encontrar o profissional, e, e aí, como essas dicas, né, que a Carol passou, e hoje, né, a gente tem bastante projetos open source, a gente consegue pegar dicas de outros projetos, né, tem projetos complexos, e também, até para hoje, assim, não é tão fácil, né, mas já está muito mais fácil do que há alguns anos, eu vi o pessoal falando aqui do Tango, né, eu comecei a desenhar lá com o Picard, mas antigamente, para a gente fazer uma PCB, até de protótipo, era difícil, hoje está mais acessível, a gente tem alguns meios aí para, para mandar fabricar um layout, até para fazer algo, né, para você, né, então, tem que aproveitar, né, aproveitar essa comunidade, acho que isso é bem bacana. Olha, o Rafael falou que ele é um bom, programador e projetista de placa na empresa. Ah, legal, é isso aí. Eu estou em busca de melhorar também a parte de programação, porque o áudio já tem mais experiência. Bacana. Teve aqui um, ah, um comentário do Rodrigo, ele falou que o áudio está com controle de inversão também, então, acho que dá para manter esse controle aí dentro. Legal demais. Vamos pesquisar. Sim, pessoal, a gente chegou aqui no tempo de uma hora e meia, né, mas fica aí o contato da Carol. Muito obrigado, Carol, foi uma apresentação muito bacana, né, deu uma visão geral aí dessas dicas. Muito legal ali as dicas de olhar o data sheet, né, as informações, né, elas estão bem ali detalhadas, né, a gente precisa ter calma, estudar. Referência design, acho que é uma coisa que a gente tem que estar, né, a empresa colocou o referência design, a gente tem que olhar ali, porque é algo que eles testaram, validaram, né, então, é muito legal. E aí aproveitar também hoje, né, todos os recursos que a gente tem aí disponível na comunidade, facilidades, né, isso vai ser muito bom. E a gente, assim, está aqui, né, na jornada, né, desenvolvimento de projetos no Brasil, né, e está aumentando a demanda de projetos, né, então vai precisar de profissionais aí, capacitados para desenhar layout, né, desenhar placas aí com RF, com, SMD não tem como fugir mais, né, não tem como fugir, né, tem que só saber escolher qual que é o componente SMD que a empresa vai montar, mas tem um projeto hoje, a não ser, né, os componentes específicos para PTH aqui, não tem como fugir, mas aí também, né, aí fica também a dica da Carol em relação a, né, a organizar o projeto, isso é muito importante, porque depois do seu projeto, ele não é só porque você terminou o projeto, que ele acabou, né, você vai ter que ter manutenção, ou até derivar, né, então, muito legal mesmo, Carol, obrigado mesmo, parabéns aí pela apresentação, imagina, agradeço aí, fica em contato, isso aí, qualquer dúvida, manda e-mail, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, aí vocês podem entrar, o e-mail vai estar disponível na apresentação, Carol, se quiser deixar algum recado no final, no YouTube também, vai, ah, legal, ah, o pessoal estava perguntando, o vídeo vai ficar salvo, quem entrou depois, ou quem saiu também, pode aproveitar, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Fica à vontade. primeiramente, agradeço, né, vocês embarcados, o Fábio, o Thiago, o pessoal da Mouser, né, que está patrocinando, eu achei muito legal, porque eu estou começando agora da aulas, então, estou melhorando a minha didática, né, e esse webinar também está me ajudando bastante nisso, né, a praticar a apresentação em didática, né, mas é isso, pessoal, quem está entrando na área, eu sei que, infelizmente, não tem muitas vagas, mas a ideia é que vai ajudar muito, vai complementar também o profissional que é programador, que já está desenvolvendo, já é desenvolvedor, né, e acredito que, se todo mundo que tiver vontade de se empenhar um pouquinho, com certeza vai conseguir boas vagas, e vai ajudar o Brasil a crescer mais nessa área, né, que é essa a ideia, e é isso, qualquer dúvida, qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou dando aula particular também, e é isso, mas obrigada a todo mundo aí que participou. Show, pessoal, só mais uma pergunta aqui do Vitor, a gente vai atualizar amanhã a página, a mesma página que você fez a inscrição, o mesmo link, vai estar lá o vídeo já embarcado, tá, então, fica tranquilo que amanhã, inclusive, você vai receber um e-mail notificando, tá, e é isso, Carol, brigadão, e a gente, em breve, vamos tentar trazer a Carol de novo aqui, né, para fazer outras apresentações assim, foi muito bacana, e dá para continuar bastante com esse assunto. Valeu, pessoal, bom restinho de semana para vocês aí, e qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui no Embarcados, nas redes sociais, vocês têm aí o LinkedIn também da Carol, então, fiquem à vontade para trocar ideias, a ideia aqui do Webinar é abrir esse canal de comunicação mesmo, beleza? Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, obrigada.